Yo, 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 yo Yo, 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 yo Se liga aí Sabe aquela gata Que no balanço do Andaco eu quero matar Metade loura, outra metade mulata Que cheira flor, que lembra tudo de bom Pensar no som, que gilatom É, é muita história Primeira vista eu fotografei na memória Cê imagina se eu chego a essa glória Vangloriado pela rosa marrom Que tem o dom de impressionar É, de me fazer paralisar Sem perceber, me ver, sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É, pior que eu vou te falar Sair com ela chega até incomodar É muito bravo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Tipo Caetano segurando na caneta Se esse sou eu do lado dela é muita treta Só de bobeira de veneta Tô planejando guardar ela na gafeta Sei lá quem sabe ela é que nem esses cometa Será que vai ter outra dela no planeta? Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Me olhou em sangue Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Sabe aquela gata Que no balanço do andar com quero mata Metade loura, outra metade bulata Que cheira flor, que lembra tudo de bom Pensar no som de juatão É, é muita história Primeira vista eu fotografei na memória Sem imaginar se eu chego a essa glória Tão gloriado pela rosa marrom Que tem o dom de impressionar É, de me fazer paralisar Sem perceber, viver, sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É, ó, pior que eu vou te falar Sai com ela, chega até incomodar É muito bravo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Tipo o Caetano segurando na caneta Se esse sonho do lado dela é muita treta Muita treta Só de bobeira de veneta Tô planejando guardar ela na gaveta Sei lá, quem sabe ela é que nem esses cometas Será que vai ter outra dela no planeta? É, eu tô deixando o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Me olhou em sangue Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Sabe aquela gata Fiquei de bobeira Fiquei de bobeira Fiquei de bobeira